Fala meu amigo, tudo bem? Julho de 2021, um frio de lascar aqui em Curitiba, hoje fez zero grau, menos um, menos dois graus, sensação de menos cinco. Então estamos aqui agasalhados fazendo vídeos para você, para você curtir, para você comentar e hoje eu vou falar sobre efeitos dentro do CapCut, uma quantidade absurda de efeitos que você pode utilizar aí dentro dos teus vídeos, das tuas edições. Antes de ver, comente, curta, me dá um joinha aqui para eu poder fazer mais vídeos para você. Segue aí! Então vamos aqui ao nosso bate-papo sobre efeitos, quais os efeitos você pode colocar aqui dentro do CapCut, você já deve ter dado uma editada aí e o que acontece com os efeitos. Digamos que essa foto aqui, essa foto Premiere no celular, eu queira colocar um efeito sobre essa foto e lógico, sempre você tem que ter uma ideia de aonde que você vai colocar o efeito, sempre vai ser em função na posição que está a agulha. Já vou te mostrar exatamente isso aqui. Então eu vou colocar aqui, você está indo, está vendo aí na setinha, tem uma ferramenta aqui chamada efeitos. E cara, aqui tem muita, mas muitos efeitos. O que que é efeitos dentro do CapCut? São animações, são criações, que o pessoal do CapCut fez, então quando eles colocam isso, é para você dar um molho também, para você colocar uma coisa diferente, para não ficar só um negócio meio padrão ali, né? Vamos usar esse aqui, Estrelas 4 aqui. Então ele, normalmente, quando você instala o, no caso, se instala aí o CapCut, ele vai, toda vez que você vai colocando os efeitos, ele vai baixando para a memória do teu celular e ele fica disponível aqui. Então você pode ver que tem uma flechinha ali, né? Então é assim que, para não ficar gigante aqui o programa dentro do celular, muito provavelmente eles vão baixando esses efeitos na medida que você vai utilizando. Então colocamos aqui, vamos ver como é que ele ficou. Então está aqui o efeito, justamente falei, ele parou exatamente e veio aqui onde que estava parada a agulha. Então ele vem esse efeito e ele, se repare que ele não está todo sobre o texto aqui, porque o texto tem 10 segundos e o efeitinho aqui, se não me engano, tem 3 segundos. E repare, eu posso aumentar isso aqui, posso clicar nele aqui, arrastar e ele vai ficar tomando todos esses 10 segundos, é isso que eu quero te dizer. Então ele entra aqui o efeito, faz o efeito, ele fica e daí ele não aparece mais. Na verdade, não adianta você pegar e você aumentar o efeito aqui. Ele tem uma duração, que é a duração basicamente, que é essa duração aqui que você viu aqui. Então eu vou voltar aqui, vou recolher de novo ele aqui, então para te dizer que ele tem 3 segundos de efeito e você pode daí, ah, mas eu quero que todos esses 10 segundos tenham esse efeito. Como é que eu faço? Você clica no efeito, você vai aqui no efeito, você posiciona onde que você quer que ele fique, no caso aqui, eu estou preferindo ficar no começo, clico no efeito aqui e venho aqui numa ferramenta aqui, que está aqui embaixo, você está vendo ali, mudar efeitos, copiar, é você fazer o copiar. Então quando você faz o copiar, o que ele faz? Ele pegou o efeito, aí começou o efeito de novo e ele vai mais um tempinho, mais 3 segundos. Aí você diz assim, não, mas eu quero que esse efeito fique em toda essa parte do vídeo, que no caso você sabe que tem 10 segundos. Então eu vou copiar de novo. E aqui inclusive no final, aí sim, aí eu posso recolher um pouquinho o efeito aqui, simplesmente para ele não invadir lá o meu outro vídeo. Entendeu? Então eu não posso aumentar o efeito aqui, mas eu posso copiar o efeito e eu posso, daí no caso, eu posso aumentar o efeito aqui, colocar ele e deixar o tamanho de efeito que eu quero. Então veja aí, 10 segundos, né? Não vou colocar todo aqui, só para você ter uma ideia, né? Então termina o efeito e aí ele continua aqui. Isso são efeitos. Então eu coloquei um aqui só para te mostrar por que que eu usaria esses efeitos aqui dentro de fotografia ou mesmo dentro do vídeo. Digamos que eu colocasse aqui nesse ponto. Vou colocar aqui, deixa eu colocar... Vou pegar esse bordas quadradas aqui. Deixa eu falar um pouco sobre o que é picante. Então o que que acontece? Coloquei o efeito aqui. Então ele está na agulha, né? Você lembra que vai ficar sempre na agulha onde que você vai colocar. Aí eu posso arrastar ele para o começo, posso arrastar para frente e eu posso copiar esse efeito e deixar ele em vários outros momentos. Então o que que eu acho dos efeitos aqui no CapCut? Fantástico, meu amigo. Porque você pode deixar a tua imagem e você colocar esses efeitinhos, né? Pô, daí os caras ficam pensando assim, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso aí? Então é assim que funciona, meu amigo. E aqui se você quiser adicionar mais efeitos, você coloca a agulha em outro ponto. Adicionar efeitos. Eu vou adicionar esse aqui, por exemplo, por exemplo, esse aqui, cor fluorescente, ó. Vai gostar pelo mesmo grupo. Então o que que aconteceu? Eu tenho um efeito borda de quadro aqui, aí eu falo normal e aqui entra um outro efeitinho. É uma graça, né, meu amigo? É uma graça, né? Então eu, se tem a possibilidade de você usar esses efeitos, use, use, meu amigo. Use, use e abuse dos efeitos. Lógico, respeitando aí a sua proposta de edição, né? Se você não quer usar isso, você sabe que existe, você usa se você quiser. E inclusive aqui no final também, em qualquer momento, em qualquer lugar aqui, eu posso acrescentar efeitos. Digamos, nesse pedaço aqui, vou adicionar mais um efeitinho aqui pra você ver que é batuta esse negócio. Parece esse coraçãozinho aqui, ó. Olha que lindo, né? Então eu venho falando aqui, aí coloquei o efeito, aparece esse coraçãozinho, o áudio permanece e fica muito coração, né? É bacana o negócio, né, meu amigão? Então, minha amiga, então é assim que funciona. Os efeitos, por que que eu tô fazendo? Você pode usar animação, você pode usar transições e você pode usar efeitos. E existe uma infinidade, uma variedade muito grande de efeitos aqui dentro do CapCut. Esses efeitos aqui, por que que existe toda essa quantidade de efeitos, Dino? Porque, na realidade, o CapCut é da TikTok. Então, quando você começa a utilizar esses efeitos, você vai fazer os vídeos personalizados, animações de fotos ou próprios vídeos seus, pra você colocar no TikTok, pra você colocar no Facebook ou no Instagram, né? Então, é por isso que eles colocaram essa quantidade grande, gigante de efeitos aqui, que você pode recorrer e usar esse aqui, por exemplo. Olha que bacanão esse aqui. Ele tá baixando porque acho que... Aqui que realmente... Olha só pra fazer uma intro aqui, meu amigo. Olha só, olha só que bacana isso aqui, ó. Então, eu vou falando, entra o efeito. Aqui que realmente o CapCut é um EC. Então, você viu que bacana, né? Olha, peguei fogo aqui. E aí você vai de acordo com a criatividade. O que que eu quero dizer com os efeitos aqui dentro do CapCut? Use, meu amigo. Use que eles estão disponíveis. Não vi nenhum, nenhum, nem os softwares pagos ou os aplicativos pagos que tem essa quantidade absurda de efeitos gratuitos pra você brincar aí, colocar e fazer. Agora você sabe como é que você usa e quando que você deve utilizar. Beleza, meu amigo? Deixa um like aí. Deixa um comentário. Se inscreva no meu canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho